E para além da agenda para a década e para além da agenda europeia, nós temos agora um trabalho grande a desenvolver na concretização do nosso programa do Governo nas diferentes áreas políticas. E esse é um trabalho que não pode caber só ao Gabinete de Estudos. É um trabalho que tem que mobilizar as federações, as conselhias, o conjunto dos militantes e também dos simpatizantes do Partido Socialista. Nós temos que fazer em torno da elaboração deste programa do Governo o mesmo processo de abertura e de participação cidadã que fizemos durante as eleições primárias. Aquilo que as eleições primárias provaram é que ao contrário do que se diz, não é verdade que os portugueses estejam desinteressados da política. Não é verdade que os portugueses não estejam interessados no seu futuro. O que os portugueses estão farto é da política e isso. E aquilo que interessa e mobiliza os portugueses é trabalhar, construir e participar na construção das respostas concretas para os problemas do país. E aí sim há vontade de participar e nós temos de que responder a essa vontade de participação. E é por isso que o processo de elaboração do programa do Governo é um processo aberto, que tem de ser dinamizado nas estruturas do Partido, mas que também tem instrumentos de participação direta, com sugestões, com debate público das propostas e até com votação pública e direta de propostas que possam ser alternativas relativamente a algumas opções do nosso futuro governativo. Porque nós sabemos bem que não basta uma maioria para governar bem. É preciso muito mais que um governo para governar bem. Para termos sucesso naquilo que é necessário fazer no país, nós temos que ter uma grande aliança com o conjunto do país. Nós temos que mobilizar o conjunto do país. É fundamental mobilizar os jovens, as pessoas da minha idade, os mais idosos. É fundamental mobilizar as empresas, as universidades, as escolas, os funcionários públicos. É necessário mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa para podermos enfrentar e vencer os desafios que temos pela frente. E para que isso seja possível, é essencial que o conjunto da sociedade participe na elaboração deste programa se reveja nestas metas e estas não sejam só as metas do PS, mas sejam as metas dos portugueses para uma década de ambição de convergência com a União Europeia.